A neve cai no fundo do mar É Natal na fenda do biquíni, vamos festejar Bob Esponja e Patrick tão felizes a dançar Com a turma reunida, vamos nos alegrar É Natal, é Natal, vamos celebrar Com Bob Esponja e amigos, a alegria vai reinar Presentes e risadas, tudo a brilhar Neste Natal mágico, vamos nos abraçar Sandy, bochecha, praza, árvore decorada Lula, molusco, toca uma música animada Ganha o caracol, com o laço a brilhar Em cada canto o amor vai reinar É Natal, é Natal, vamos celebrar Com Bob Esponja e amigos, a alegria vai reinar Presentes e risadas, tudo a brilhar Neste Natal mágico, vamos nos abraçar As luzes estão brilhando, tudo a iluminar A amizade é o presente que vem pra ficar Contando histórias de Natal à beira-mar Com Bob Esponja e a turma, vamos nos alegrar É Natal, é Natal, vamos celebrar Com Bob Esponja e amigos, a alegria vai reinar Presentes e risadas, tudo a brilhar Neste Natal mágico, vamos nos abraçar Feliz Natal, vamos nos alegrar Com Bob Esponja e a turma, a festa vai começar Doces e sorrisos juntos em união Neste Natal especial, é pura emoção Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!